Com o Zico, eu acho que todo mundo gostaria de ter jogado com o Zico, com o Adílio, conhecendo o Adílio, o Júlio, a história deles é uma história brilhante, que teve dificuldades igual eu tive, então acho que são craques, então acho que jogar com esses três aí seria meu maior sonho aqui dentro do Flamengo. O Flamengo, por ser o maior clube do Brasil, todo mundo quer vencer e o Vasco, por ser da mesma cidade, ter essa rivalidade, não quer perder de jeito algum para o Flamengo, mas o time estava concentrado, sabia o que tinha que ser feito, como fez dentro de campo e por isso saímos com a vitória. No Flamengo primeiro, sem dúvidas, no Maracanã, diante da torcida, eu acho que isso aí foi muito marcante e que eu vou lembrar para o resto da minha vida. Significa muito porque antes mesmo de eu acertar a minha vinda para o Flamengo, estava só em boatos, conversas, manchetes na internet, recebi muitas mensagens de torcedores, já me dando boas-vindas e desejando a minha vinda para o Flamengo. E quando se concretizou, aumentou muito mais, recebi muito mais mensagens, apoio, mas também já cobrança, né, por tudo que representa o Flamengo, mas eu acho que eu estou no caminho certo, venho fazendo o meu trabalho junto com meus companheiros e com a graça de Deus, tenho certeza que vai ser uma temporada de muito brilho esse ano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.